Sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mas para vocês com vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha aqui, galera, nós já tivemos um start insanamente difícil, né, vocês repararam o que aconteceu, a gente conheceu piratas, nós conhecemos os primeiros piratas que foram mortais, cara, piratas e mortais é o pior tipo de pirata que tem, ele é insanamente forte e ele não vai com a sua cara, os mortais não vão com a sua cara de início, você tem que fazer muita coisa para eles irem com a sua cara e nós já nos atacamos, ou seja, a chance de nos darmos bem agora é praticamente nula, eventualmente a gente vai ter que lidar com esses piratas de alguma forma, tá, galera, então vem comigo para a jogatina que está insano Galera, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre tenho aqui, não se esquece, cara, não se esquece, tá, é importante isso aqui, importante isso aqui, deixa nos comentários para o início por mais episódios, porque é você que vai fazer essa série aqui continuar, tá certo? Essa jogatina aqui, galera, é Distant Wars 2? É, é Distant Wars 2, mas o fato de ser com os Daewoods é uma jogatina insanamente diferente da jogatina com os Aquidarius, tá, insanamente diferente Essa aqui é uma raça que gosta de entrar em guerra, os Aquidarius odeiam entrar em guerra, já começa por aí, certo? Então vamos lá Eu tô com bastante medo, já disse isso para vocês, né, vou repetir aqui, tô com bastante medo do que pode acontecer aqui em relação aos piratas Ah, outra coisa que eu tinha reparado, galera, por algum motivo, tá, esses piratas ficaram putaços com a gente, eu não sei o que que rolou, eu não sei o que que rolou, mas rolou alguma coisa aqui You're upset again, aqui ó, nós atacaram, atacaram nossas naves militares, lógico, velho, você tava fazendo raid em mim, what the hell? Então, a chance de dar muito errado aqui é grande, a gente não consegue oferecer o Protection Agreement pra esses caras aqui, né Eu acho que é porque a gente tá sem dinheiro, pra ser muito sincero, esse planeta aqui não tá gerando grana pra gente Cara, eu vou, eu preciso colocar mais algumas poteranqueiras Velho do céu, assim, tá ruim, tá ruim, tá Colon Development e Exodoro Exodoro, é interessante, deixa aí, vou mandar pra vocês aqui A gente já tá tendo, já tá tendo zoeira aqui, por que que tá zoando aqui? Já tem uma nave pirata aqui, já tem uma nave pirata aqui É do Lost Moon, que são dos, dos Mortallens, tá, então os Mortar, os Mortalerinos Eles estão nos atacando, deixa eu ver essa nave aqui, isso que é um Escort de 56 de Strength Cadê nossas naves? Nossas naves militares estão do outro lado ali É, ele tava tentando vir fazer Raid, com certeza É, ele tava vindo direitinho aqui A gente vai precisar colocar mais, mais tropas aqui, velho Filhos da mãe, filhos da mãe, filhos da mãe, filhos da mãe Deixa eu ver se vai dar pra combater eles antes deles Não, eles já, já tão fazendo Raid É, eles vão descer ali pra fazer Raid, com certeza A gente tem uma deles Vou atrapalhar demais o crescimento da minha população, cara Não vai lá não Tá, nossas naves estão chegando ali Começaram a atacar, ok A gente faz um certo estrago Essas naves são ok É, acho que a gente tanca É, uma Escort nossa tá tancando uma Escort deles, isso é muito bom Então esse cara vai começar a dar Jump, ó Tá tentando dar Jump Tá tentando segurar, deixa eu ver Sério? Filho da mãe, ele tá tentando capturar a minha nave Não, ele não tá tentando, ele capturou Ah, velho Filho da mãe Capturou a minha nave Vai dar Jump, vai fugir com ela Vai fugir com a minha nave Ah, a gente deu Disable nela Legal Legal, legal, legal Deu Disable A gente pode deixar ela quieta agora e tentar recapturar O problema é que eu vou precisar de Assault Pods E a gente não vai ter Assault Pods e Troop Compartment e coisas desse tipo estão sendo Não já estou indo Ela capturou uma nave minha, velho Isso é bem ruim Bem ruim Filho da mãe Ah, eu odeio piratas, velho Eu odeio piratas Odeio piratas Tá, deixa eu dar um 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 Paycoast aqui pra ir rapidinho com isso aqui Research Breakthrough com Eletromagnetic e Beans, ok Eu não pretendo usar Beans Eletromagnéticos Não é Não faz o meu estilo de jogatina Eu provavelmente vou precisar aqui Vamos lá Deixa eu construir aqui com certeza mais um Troop A gente vai precisar de mais alguns aqui Pelo menos mais dois, talvez E eu preciso também construir meu Spray Sport Essas naves estão Cara A gente tá muito ferrado A gente tá muito ferrado Ah, detectamos o que aqui? Mais um recurso aqui que eu não tinha detectado ainda What the hell A moção está na base de novo aqui Isso aqui é uma Heavy Scorch Vou tentar destruir ela Puta mãe Fugiu Ah, galera Estamos ferrados Estamos ferrados O que vai dar muito ruim A gente não tem grana o suficiente Pra manter a força militar necessária Pra manter esses caras afastados Pra ser muito sincero E... O que que tá rolando? Nosso agente descobriu aqui o Lost Moon Consortium Ah, nós pegamos o Advanced Deflectors O que é ótimo E agora a gente tem um bônus espionário contra eles O que é muito bom Tá certo? Então isso aqui é um bônus especial dessa raça, tá galera? Toda vez que a gente consegue com sucesso Roubar alguma coisa de alguém Na próxima vez a gente tem uma chance maior Então vamos continuar roubando deles aqui Eu acho que não tem porquê não Vamos roubar aqui, ó Steel Research Information A gente poderia roubar um território ao mapa Pra saber onde eles estão e tal Não é uma ideia Mas vamos roubar Research Research aqui mesmo Energy Ablative Energy Shield Qual que é isso? Parece que eu não tenho certeza Tá, eu quero Eu preciso de muita coisa, cara É muita coisa que tem que pegar Deflectors Que é o que a gente tá pesquisando, né? Não, Advanced Deflectors É o que a gente vai pesquisar depois Isso aqui é o Early Energy Deflectors Vamos tentar isso aqui Porque essa outra coisa Já vai pegar o Advanced, na real Isso é muito bom Isso é muito bom A gente vai pra Army Plating depois, né? Então a gente já vai ter os Os defletores avançados ali O que é maravilhoso pra gente Legal Legal, legal, legal Existe uma luz no fim do túnel Que é a luz de espionagem aqui mesmo, tá? Achei uma colônia Independente dos Mortalens Isso é bem importante pra gente A gente já tem Restricted Agreement O que pra mim tá ok Cadê essa colônia? Vamos olhar ela, galera Onde ela tá? Provavelmente em outro novo sistema Tá um sistema aqui do lado 224 milhões lá Eu adoraria, tá? Pegar os Mortalens Qual que é o problema? Escravizar os Mortalens Não é a melhor opção Tudo bem? Escravizar os Mortalens Não é a melhor opção Talvez Talvez seja a nossa única opção Mas não Definitivamente não é a melhor opção Seria muito interessante Diplomaticamente Pegar esses caras Mas já é difícil Mesmo se a gente fosse Uma raça diplomática Não sendo Eu acho que fica Praticamente impossível Vamos ver Vamos tentar fazer alguma coisa Aqui Achei um embaixador Vamos mandar esse embaixador pra lá Já que ele já chegou aqui Vamos pegar esse embaixador Eu quero justamente Que ele vá na colônia independente lá E dar um Transfer to new location E eu vou colocar esses caras aqui Eu vou colocar automático aqui Manual, aliás Eu quero Diplomacia Levando a uma colonização pacífica Eu não vou tentar invadir esses caras Por quê? Porque mortales são uma merda de invadir Tá? Mortales são uma merda de invadir Por isso Tá? Basicamente por isso Eu adoraria construir um Space Port aqui De preferência A gente já tá com 25 e 37 Que é isso Evadiu de ser detectado E pegamos Medical System Maravilhindo Tá? Então você pode Eu tenho Psyops Abotente Cara, horrível Mas você tem espionagem Mais 4% Então isso ok Serious information Lá dos Não do Harmonious Moids Mas sim do Lost Moon Of Whatever Nós vamos tentar Roubar coisas aqui Point Defense com 91% É um meio que gosto 92% em Advanced Deflect Não precisa que a gente já tá quase pegando isso aí Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui com 91 Nuclear Fission Isso aqui poderia ser Eventualmente a gente vai pesquisar isso aqui Nuclear Fission Tá aqui Não, isso aqui é o Advanced Ué, what the hell Em teoria é você que a gente vai roubar E tudo bem São coisas ali que a gente já planeja Pegar isso Então tudo bem a gente tentar pegar E é uma chance alta E quanto mais a gente pegar Maior a nossa chance de pegar De pegar mais coisas que é isso Isso aqui é a Colônia Independente Ok? Vem fazer comércio com a gente Tranquilo Tá? Em relação a isso Tranquilo, tranquilo, tranquilo Só estou preocupado mesmo Ainda mais perdendo uma das nossas naves aqui Cara Perder aquela nave foi sacanagem Olha ele de novo aqui Tá vendo aqui? Deixa eu ver como é que essas naves estão Reflection Shield Tá, tá com Coisas iniciais aqui Com coisas iniciais Cadê vocês? Vocês não vão lá atacar esse cara, velho? Tá zoando? Vai deixar esse cara aqui fazer a zoeira dele? Do outro lado ali Eu tenho mais piratas aqui desse lado também Tá vendo? Ah, eu adoro, velho Tem um cara aqui desse lado Tem um cara aqui desse lado Por que você não está atacando ele? Ataque isso aqui, por favor Tá do seu lado Ataque isso aí, velho Deixa esse cara fazer a zoeira, não Pronto Tira esse cara daqui Ele vai atacar a Resort Station Que não é Má Ideia Quer dizer, não é Tão ruim pra mim Ah, é piratas pra tudo quanto é lado Eu preciso dos meus defletores Preciso mesmo, cara Os defletores vão fazer diferença pra gente Nossas naves por enquanto estão lidando com isso aqui Esses filhos da manha aqui, ok Por favor, não façam rei de mim Eu sempre estou olhando, galera Pra ver se eles não estão trazendo Velho do céu O tamanho desse ataque aqui Não me parece que eles estão carregando Exército Vocês vão fazer Vem pra cá, ó Aqui, ó Onde vocês foram, velho? Eles foram atrás do outro Não, não vai atrás do outro What the hell Deixa eu ver se está sendo desprotegida Boa Boa, boa, boa Deixa eu recrutar mais um cara aqui Porque a gente vai precisar Vai dar merda Esses caras vão conseguir fazer o range agora Filhos da mãe E esses aqui são os piores piratas Quero que vocês venham Atacar isso, por favor Ah Atacando meu Resort Station Um lado, outro lado Ah, já está atacando minha colônia aqui Justamente os 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 Talens Adoro Que delicinha Tentando lidar com esses caras aqui Eles conseguiram roubar alguma coisa, aparentemente Eles perderam Deram o Itidual Não pegaram loot nenhum Pelo menos isso Atrapalhou meu crescimento Obviamente E é isso Galera do céu Real guns Nesse início Seriam talvez as melhores opções de ar Velho do céu What the hell A quantidade de piratas me atacando Aí complica a minha vida Aí complica a minha vida Aquele cara ali já está fugindo Vem para o outro lado Velho do céu A quantidade de caras aqui Tipo, desse lado aqui Pelo menos eu tenho essa Research Station Agora desse lado aqui Eu não tenho nada Esses caras estão fazendo zoeira E ainda provavelmente vão tentar Descer unidades desse lado Fizeram rage? Não Veio que destruiu uma fragata E ficou por isso Filho da mãe De uns piratas Filhos da mãe Ah, vamos construir aqui O Small Space Port Compensa Compensa ter um Space Port Talvez não compense Ah, não vou pagar Space Port ainda não Talvez não compense Are you a deflector? Ah Vem aqui Tomou pau E de repente Ah não Pensando bem A gente quer ser seu amigo Eu vou aceitar, galera Porque eu não quero Ficar brigando com esses caras Eu não quero ficar tendo Minhas coisas destruídas por eles Sabe? E fora que a gente já tem Os Harmonios Void aqui Que nos odeiam Então tudo bem Se um dos caras Quer me proteger Ok Eu pago a proteção Não sei o quanto Que isso vai ser verdade Mas eu pago Vamos melhorar aqui O Harmon Plating Vou dar um Research Coast Ok, legal Imediatamente A gente vai ter que fazer Um refil Um refit Ah, e esse refit Vai pra tudo Então vamos começar Com a Builder Nós queremos colocar Exatamente o Deflect Shield Aqui Tá certo? Deflect Shield Generator Ela ficou grande E aí? Ah, o que que nós vamos tirar De você, Builder? Não tenho o que tirar, né? Tô que tirar o motor? Cara, tirar o motor De Builder É terrível Mas pelo menos Ela não vai explodir, né? Não é muito ruim Tirar o motor Vai ter que ser, galera Não vejo outra Outra forma aqui, não Ah, tá bom Tiramos o motor Ai, Deus do céu Dói, dói Me dói Tirar o motor Mas vai ter que ser Não vejo outra forma Então, Builder versão 3 Agora com Com o Deflect Shield Que tá dando Invade, né? Não, Engage, não Do not engage E evade Perfeito Beleza Builder pronta Explorator A mesma coisa Vamos fazer aqui Vamos colocar o Deflect Shield Generator Pelo menos um Ficou grande Tem que tirar alguma coisa dela Ai, eu enjei Vai ter que ser Vou tirar o motorzinho dela Viu o motor? Ok Ela ainda não é rápida o suficiente Precisa de mais um Cara Essa nave que tá muito ferrada Ela precisa urgentemente De melhorias aqui Do not engage Perfeito Ok Isso aqui tá certo Small Fighter Small Fighter Nós vamos colocar isso aqui nela E Ela precisa de mais energia Eu posso colocar ela Cabe energia O que é ótimo Vou fazer isso aqui E daí ficou faltando Crew Obviamente, né? E Crew Deixa eu só ver aqui Basic Crew Crew é quanto? É 10 de size? Não me lembro É 10 Ok Nós vamos colocar esse Basic Crew Aqui No lugar de uma célula de combustível Acho que isso tá ok Aqui isso tá ok Vai diminuir o quanto Que ela transporta? Vai diminuir Mas é uma diminuição Aqui necessária Dá pra colocar uma arma Não vou colocar arma não Eu quero do not engage Tá correto aqui Beleza Mining Station Agora sim Agora vamos lá Mining Station Mining Station vai ser complicado Porque ela não tem tanto espaço Assim, salvo engano Ela não é tão grande Vamos colocar aqui 3 defletores Ela tanca? 3 defletores? Tanca Tanca 3 defletores Com quase no máximo ali Eu acho que isso tá ok Duas células de combustível Um Basic Carbon É, todo o resto aqui tá ok Eu acho Static Energy Usage Tá ruim Eu preciso de mais um Energy Collector Mais um aqui O que significa Provavelmente tirar um Basic E que tá ok Ela ainda vai funcionar dessa maneira Beleza Então isso aqui tá ótimo Dessa forma Eu tenho 3 paradinhas ali Contra a Master System Então a Master System Faz a galera Errar mais nela Agora aí a questão Eu prefiro que Ela acerte mais Talvez eu prefiro Que ela acerte mais Do que Tenha contra a Master System Ela não vai ter Ion Defense Vai ter Scan Power Vai ter 3 Scan Power E vai ter 2 Scan Range Acho que eu prefiro 3 Scanner Do que qualquer outra coisa Eu não tinha Prestado atenção A gente tá com Electromagnetic Lens Aqui Que é uma É uma long Sai 56 Tá vendo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que isso pode ser bem interessante Porque em teoria Eu posso colocar ela aqui Por exemplo Certo Pum E essa Mine Station Aqui Ela vai ficar Insanamente Forte Ela vai conseguir Se defender muito bem Deixa eu até ver aqui Eu adoraria Obrigado Quero só ver Em quais pontos Que eu tenho Ah pronto É aqui Posso tirar Esses plasma Aqui de qualquer lugar Laser Cannon Aqui Já não faz sentido Não quero utilizar Laser Cannon mesmo Então já tira ele Já quase que deu O tamanho Certo Vamos tirar aqui Mais 2 plasma Pronto É preferido Preferível Tá Nesse início Uma arma grande Assim Electromagnetic Lens Por exemplo Do que Várias pequenas De diversos motivos Basicamente É por causa Do jeito Que o sistema De defesa Do Distant Worlds Funciona O Distant Worlds Ele tem uma coisa Que se chama Shield Absorve Eu acho que é isso Cadê Não Esse aqui Não tem Aliás Tem sim Iron Damage Defense Acho que aquilo ali Não Não é Deixa eu salvar Essa aqui Eu vou mostrar Para vocês Em outros lugares Espera Nós paramos Aqui na Mine Station Deixa eu mostrar Para vocês Eu acho que aqui Na pesquisa Vai dar para a gente Ver melhor Galera Olha só Aqui nos shields Olha só Pronto É de fato É o Iron mesmo Eu não estava Não estava enganado Ele tem Iron Damage Defense O que é isso galera? O Iron Damage Defense Não Não, não, não Estou falando errado mesmo É Shield Resistance Pronto É isso É isso Shield Resistance O Shield Resistance De cara Quando alguma coisa Passa pelo Shield Ele já vai diminuir em um A quantidade de dano Que ele dá Certo? É o que o Shield Resistance Faz Daí tem Shield Penetration Chance Shield Penetration Range Eu tenho outras coisas aqui Que eu não quero entrar Nesse 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 detalhe Tá? Isso aqui é basicamente Uma chance que tem De penetrar o Shield Um ataque Daí quanto Que vai conseguir penetrar Enfim Tem coisas desse tipo Eu não vou entrar nesse detalhe Mas o principal ponto aqui É o Shield Resistance Tá? O que significa Esse 1 de Shield Resistance Significa que qualquer dano Que automaticamente Bater no escudo Ele já vai ser diminuído Em 1 Tá certo? Se a gente pegar aqui Um Shield mais forte Mais poderoso Por exemplo Esse Advanced Shield Aqui ó Repara ali que ele já tem O... Cadê? Ah, não dá pra ver Né? É uma porcaria Mas deveria ter aqui Um Shield Resistance Da mesma forma Ali ó Shield Resistance Esse aqui tem Por que que não tem? Eu tô olhando Ah não Tem sim Ali ó Shield Resistance 3 Tá certo? Então quer dizer que Quando bate lá A gente já diminui em 3 E 3 pra dano base Galera Pra dano ali Total É muita coisa Tá? Não parece Mas é muita coisa Porque tem vários modificadores Vários redutores Que de fato vão contar Aí pra esse 3 Ah Então Beleza Então tem Esse é o primeiro problema O segundo problema É a questão da armadura Galera A armadura Ela também tem isso Olha só Vou colocar em cima Dessa aqui A armadura Ela tem ali O que chama Ah Reactive Rating Tá vendo? Reactive Rating Então quando um ataque Bate na armadura Automaticamente Aquela quantidade De Reactive Rating Ali é absorvido Tudo bem? O que que isso significa Pessoal Em contrapartida Por que que eu tô Explicando isso? Basicamente O que eu quero dizer É o seguinte Quanto menor a arma Menor é o dano Puro dela O dano base Dela ali Olha só Vou dar um upgrade Nesse Não vou fazer um upgrade Mas só pra mostrar Aqui eu tenho Electromagnetic Lens Que é long E eu tenho Por exemplo Laser Cannon Que é small Repara que o laser Que é no small Dos compartimentos menores Ele tem ali Doze Aliás Perdão Quatorze De base damage Tá certo? Então todo o cálculo Vai ser baseado Nesse quatorze Tudo bem? E desse quatorze É reduzida aquela quantidade Ali do Da armadura Do shield E tudo mais Ele é tirado desse quatorze Agora repara Quando a gente vai Pra uma arma grande O base damage dela É muito maior Tá certo? E aquele quatro Aquele um ali Do shield As coisas das armaduras Elas também são aplicadas nisso Então os redutores de porcentagem Obviamente vão Ainda são em porcentagem Tudo mais Mas aqueles redutores flats Eles são muito mais Efetivos Contra armas menores Então no geral Você quer ter mais armas grandes Principalmente Pra alguns casos No caso ali De railguns E coisas desse tipo Aí com certeza Você quer ter armas grandes Do que várias armas pequenas Tá certo? Em outros casos Por exemplo Você quer fazer spam De torpedos Ou coisas desse tipo Aí faz sentido você ter Torpedo swarm E coisas desse tipo Basicamente pros PDs Pra diminuir a chance ali Dos PDs pegarem eles Daí entra numa outra situação Faz sentido também Você ter isso Mas no geral Você quer ter armas grandes Cara Eu quero só entender Por que que eu tenho Essa arma Por que que eu tenho Aquela arma ali? Quanta real Por que eu tenho ela? Como que eu tenho ela Desde o início? Não faz nem sentido Como que eu tenho ela agora? Olha Eu tenho uma arma Insanamente poderosa Na mão Que é o Electromagnetic Lens Pô What the hell Por que que eu tenho isso? Tá vendo? Ela é a junção aqui Do Iron Weapons Com o Bion Weapons Tá lá na frente É uma arma de Tier Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Tier cinco Cara Essa arma aqui Uau Não sei por que que a gente Tem isso aí Maravilha Não vou reclamar Agora a gente vai se defender Deve ter sido algum evento Ali que eu realmente Não olhei Mas tudo bem Então as Frighters Explorei Os Builders Já foram feitas Mine extensions Vamos pras Minerships Que eu confesso Que eu não sei Se eu fiz É de fato Não tinha feito Vou colocar o Deflecton Shield aqui Ela ficou grande Infelizmente Significa que a gente Vai ter que tirar Alguma coisa dela Agora o que que nós Vamos tirar Vai ser o sensor mesmo Que não tem outra coisa Pra tirar não Tá bom Então a Miner Tá correta Beleza Aqui Research Station Vamos dar um upgrade Nela E assim né Vamos colocar aqui O plasma Torpedo A gente pode colocar Esses dois aqui Tirar esses dois Se der E dá Ela tem espaço Suficiente pra isso Ela tem energia Suficiente pra isso Então aqui eu vou Colocar torpedo Eu prefiro torpedo Do que plasma Nesses outros slots Cara Nossa Research Station É insa Ah Faltou os deflectors Então talvez A gente tem que tirar Alguma coisa Faltou crew Agora O que que faltou Faltou energia É energia Tá bom Energia Energia A gente tem espaço Pra colocar Na reator Bota o reator aqui E beleza né Acomendações Ah Energy Collector Ficou baixo Precisa de mais um Energy Collector Ok Vamos colocar aqui Energy Collector Tá ótimo E agora ele tá Reclamando que ele não tem Algumas coisas ali Que a gente precisa Para construir esse cara Deixa eu até olhar O que que é Drillium Quartz É por causa Desse componente Exatamente E a gente não tem Aquilo ali mesmo Tá ruim A gente não consegue Fazer essa arma Tem que prestar atenção Nisso Mas tudo bem Dar um save aqui Se a gente fizer Tá ótimo Small Space Port Vamos dar um Um upgrade Nele aqui Deixa eu colocar aqui Três Quatro deflects Quatro não vai dar Quatro é muito Vou tentar Botar três Nele aí Ele não tem O Trace Scanner Vou botar um Trace Scanner Nele aqui Estou vendo Que a gente vai ter Que tirar alguma coisa Essencial dele Não sei exatamente O que ainda Mas a gente vai precisar Vamos tirar um cargo Quase lá Faltou vinte Tem que tirar mais vinte De alguma coisa aqui Vamos ver Bom Vamos lá galera Eu fiz uma pausa Bem longa aqui agora Para vocês Com certeza não parece Mas foi uma pausa Bem longa E vamos lá O que que a gente Tava fazendo A gente tava fazendo Small Space Port Aqui E eu tinha comentado Que nós estamos Olhando o Magnet Lens E eu tinha explicado Para vocês Por que que as armas Large São tão melhores Do que armas menores Era basicamente isso O que que eu vou fazer Aqui galera Repara Que esse Space Port Ele tem duas Construções O que que eu vou fazer Eu vou tirar uma E eu vou deixar Que esse Space Port Seja um Space Port Pequeno Que eu vou utilizar Em colônias ali Que eu não Preciso exatamente Defender tanto Preciso de um Trompute tão grande Enfim Coisas desse tipo Tá certo Então botar ele Desse jeito aqui E em contrapartida Eu vou colocar Exatamente uma Docking Docking Bay Aqui que permite Que várias naves Docking Nesse Nesse cara Tá certo Deixa eu olhar Uma parada Então já que a gente Tá fazendo isso Eu posso por exemplo Aumentar o cargo Bay dele Daí ele vira mais Um centro de comércio Que qualquer outra coisa E é isso Ah seria interessante Que também colocar Ele já tá contra esse esquema Então ok É basicamente Isso que a gente Precisa desse cara Tá certo Ele tá com 3 generators Tá ótimo galera Eu gosto Eu gosto do que A gente tem aqui Não Você tá com as armas Erradas Ou crap Vamos refazer Isso aqui tudo Vamos lá Eu quero Electromagnetic Deixa eu ver Eu preciso de um De cada lado De preferência Deixa eu só olhar A distância Que esse cara ataca O range é de 1.970 Do plasma Torpedo É de 1.400 Então tá ok Eu quero O crap Não dá Não sei se tem que ser Exatamente nessas pontas Tá bom Então a gente quer Um de cá E outro de cá Ok Isso é um problema Não significa que Provavelmente a gente Vai ter que tirar Docking Bay Tá muito ruim Ah Tudo bem A gente tirou Talvez o cargo O cargo bem O cargo bem Não vai adiantar O cargo é só De 20 Vamos olhar aqui Rapidinho galera O cargo é 25 Aí vai ficar Faltando 1 Tá zoando Tá zoando Tática e energia Eu realmente preciso de 2 Se eu tirar um desse cara Que não dá Eu preciso de 3 Screw system Velho do céu Reatores realmente Já tá na quantidade Correta Não dá pra diminuir E ele tá com Research Bains ali também Que assim Obrigatório até Eu tenho poucas oportunidades De colocar Research Tá certo Então aqui a gente tem que fazer Uma escolha A gente vai tirar o docking bem Ou vai tirar o trace scanner Minha escolha Minha escolha vai ser Tirar o cargo bem Aqui E vamos tirar o trace scanner Essa é a minha escolha Depois a gente pensa no depois Tá certo Então esse aqui ele é O spaceport Small Tá por isso Um Szinho aqui Um Ele é um SP Traço S Traço 1 Ótimo Acho que assim Tá ok Beleza Então ele é esse cara Tá ótimo galera Cara Eu estou feliz com o que a gente tem Nós temos armas ali Bem Bem fortes Vamos lá Falando nisso A gente poderia construir Um SP Spaport aqui já Consigo Consumir ele Eu não tenho O Dirillion O que é um problema Ah Eu preciso achar Dirillion Deixa eu ver se tem Algum lugar aqui Deixa eu ver se a gente já achou Dirillion não é uma coisa Tão simples né Eu tinha comentado isso aqui Eu não tenho Eu não sei onde eu posso Achar isso agora Ah Evaded Detection E ele conseguiu roubar o Advanced Advanced Shields O que significa que a gente Completou Exatamente A gente já tem Advanced Shield Que é Pestidor Que é maravilhoso Ok Vamos utilizar Esse cara Pra continuar fazendo espionagem Aqui Então espiona lá Que tá pouco Os Moon Consortium Research Information Você tá com State Consumment E 4 de espionagem Maravilhoso Vamos tentar roubar Alguma coisa aqui Que seja Não muito difícil Talvez Commerce Center Se esses caras tiverem Deixa eu ver se tem aqui Galera um segundo Ali não tem Ah não Tem sim aqui Basic Space Commerce Tá vendo Isso aqui é insano Pra gente Vamos começar a trabalhar No centro Space Commerce Center Tá ótimo Tá trabalhando isso aí Que vai dar bom E eu preciso muito Acho um mal Lugar que tenha Dirillion Quartos agora Porque senão Nós não fazemos Space Force Não fazemos mais estação Nenhuma Que é um problema Um problema bem grande Vamos lá Falando nisso O que daria pra fazer Dá pra eu vir aqui Dá pra eu vir aqui Vamos Dar um Add New Essa Mining Station Ela já tem A Large Certo É Ela já tem O Electric Magnetic Lens Que vai guardar Vai gastar Dirillion Quartos Eu preciso achar Dirillion Quartos Essa é a grande verdade Lugar aqui Que isso É Silicon Não Dirillion É galera Complicado É isso Realmente precisa Você pegou o que Advanced Nuclear Beleza Ok Vamos continuar Com o Nuclear Fishing Vai ser importante Pra gente também Nuclear Fishing Você Serious Information E vamos aqui Com Advanced Nuclear Fishing Aqui Vou Importar aqui Só pra gente olhar Galera Seria aqui nos Retórias Olha lá Quase Tá vendo Mais um Mais um pouquinho A gente já Consegue pegar o Advanced Nuclear Fishing Que é maravilhoso A gente pode pegar Os Torpedos Nível 2 E começar a trabalhar Com Outras coisas Pra dar um Certo Plus aqui pra gente Eu estou pegando Basic Space Commerce A gente pode trabalhar Aqui depois Com Medical System Tem alguém fazendo isso? Não tem Tá Então vamos lá Depois disso aqui A gente pode pegar Medical System Recreation System Tá certo? E daí pessoal Nós podemos melhorar O que a gente vai pegar agora Daí nós podemos Vim pra Estações Maiores Que é você Large Mining Station Resort Station Exato Vamos lá A gente precisa Você Dei você Falta o módulo De transporte Que Tá onde? O módulo De transporte Aqui Base Transport System Base Transport System A gente pode fazer Aqui Ah pode ser Isso aqui por último Não dá nada Talvez Acima das Civilian Chips Exato Pode ser nessa ordem Aqui Tá ótimo Vamos trabalhar Eu preciso muito Achar a Delilion Quartz Muito 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 Aqui tem Polímero Tem várias coisas Interessantes Aqui Eu não consigo Minerar isso aqui Porque já tem Uma estação minerando Então tá ótimo Aqui tem Balaca Crystal E polímero Agora E tem mais Algum recurso Ali que a gente Ainda não sabe O que é Vamos pra Descobrir O que é Seria maravilhoso Realmente Achar Delilion Quartz Maravilhoso Não me parece Que a gente Achou Bastion Crystal Tireon Fur É Realmente Não Sabemos Onde está Galera Tá vendo Aqui Pegar Essas Coiseiras Esse cara Não conseguiu Fazer Retrofit O que é Esperado Só Ter certeza Que você Não está Parado Não está Não Está Construindo Aqui A estação De nível 1 Quer saber Vamos fazer O seguinte Tip design Eu quero Adeu Vou colocar Small mining station Ok Deixa eu criar Ela manual Aqui A gente vai Colocar Aqui 2 3 Descara E eu vou Colocar Aqui Plasma Torpedo Para tudo Quanto é Lado Nele Beleza Basicamente A gente vai Começar Disso E daí Você vai Ter uma Docking Bain Que é Importante E um Trace Scanner Basicamente Isso Daí A gente Vai Colocar Aqui As Coisas Que você Precisa Vamos Lá Galera O que Que ele Precisa De um Comando De um Esquema De mineração De um Qual E cargo Isso aqui É o básico Daí A gente Vai Precisar De A Crew E quantos Crews Talvez Dois Dois Crews De combustível Já foi Daí Reatores Um Dois Reatores Ok O que Que Tá Faltando Ah Falta Os Energy Collectors Energy Collector Talvez Dois É Exato Então Não Dá Dois Certo Acho que isso Tá ok Então Tem todas As armas Tem o Trace Scanner Tem a Dock Tem bem Ficou bem Interessante Então Vou Colocar Aqui De MS S Vou Colocar Um Beta 1 Aqui Tá Certo E o 1 Vai Mexendo Pronto Beta 1 Por que Beta Porque Não é Exatamente O nosso Core O nosso Core Aqui Tá Certo É Simplesmente Para a gente Não parar De construir Esses caras Ninguém Vai Dar Upgrade Para isso Você pode Dar Upgrade Para nada Para MS2 Não MS2 Não dá Upgrade Nisso Não Nenhum Design Dá Upgrade Para isso Por enquanto Depois A gente Vai Colocar Isso Como Obsoleto Mas Por enquanto Serve Para a gente Então A gente Vai Ter Essa Aqui Ativa E Essa Aqui Ativa A Mine Station Só Para Que a gente Continue Construindo Estações De geração Basicamente Agora A gente Tem Uma Estação Que a gente Consegue Construir Nesses lugares Tá Certo Basicamente Isso Espero Que vocês Entendam Isso Tá Pegando Dinheiro Ou não Uma manutenção De tropas Ali A gente Tem Três Tropas O que É O que É Decente Legal Galera Legal Poderia Estar Piores Opa Mais Raiders Cadê As Minhas Naves Aviz Calma Filho da Mãe Ataca Aquele Lá Por favor Thank you Tá pegando Olha Minhas Naves Filho da Mãe Desceu Ali Olha Olha Minha População Galera Tá vendo Esses combates Aqui são Horríveis Pra gente Horríveis 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 A gente Não quer Que esses Combates Fiquem Acontecendo Isso Aqui É Justamente Os Mortais Para que A gente Consiga Destruir Essa nave Tá Tentando Carregar O Hyperdrive Não Conseguiu Acho Que ele Vai Ser Desativado Foi Desativado Com Sucesso Deixa eu ver Se ele fez Raid Alguma coisa Tentou fazer Raid Tentou fazer Raid Ok É Não conseguiu Não conseguiu Pegar nada Legal Ah Tinha mais Um cara Vindo pra cá Olha Tá Real E Dabai Tá Bom Nossa A gente Foi Capturado Você Tava Fazendo Qual Missão Que Que Era Porcaria Velho Eu perdi Meu espião Tudo Bem Eu tava pegando Commercista Tá bom Não tem isso Aqui Agora tá paradinho Em teoria Deveria levar Dano Parado Aceitar Por enquanto É isso Pelo menos Temos meios Pra nos Defender Nesse Nesse Ponto Que a gente Tá Mas meu Deus A armadura Aqui tá Terminando Que é Ótimo Eu dei Crash Nela Dei Então Tivemos Um breakthrough Aqui De Smooth Energy Streams O que é isso? Smooth Energy Streams Deixa eu achar Galera Um segundo Não é possível Isso Smooth Energy Streams É uma arma Insanamente Poderosa Tá Insanamente Poderosa É um tipo De torpedo E é um dos Torpedos Tier 6 É isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tier 6 Velho Como que eu Tive esse breakthrough Não faz sentido Eu tava Fazendo Savage Em um Computer Core Velho do céu Não é possível Alguém tá Achei uma base Pirata Savage Security Ok Corram Daí por favor Out Nossa Um tiro Já quase Distribuiu minha nave Ok Então esse cara Que foi Evaded Detection Pegou Advanced Nuclear Fission Que é maravilhoso Então descobrimos Aqui o Advanced Nuclear Ele já Acabamos de completar O que é maravilhoso E achamos a galera Aqui Deixa eu ver Essa galera Aqui Dois me odeiam Esse cara Já não me protege Mas eu não sei Tipo Ele Sugeriu me proteger Aí agora Ele já Enfim Deixa Whatever Tanto faz A gente tem Torpedos Cara Dados Torpedos Que a gente tem Deixa eu até olhar Isso Eu consigo Vim pra cá Consigo Na real Só que Esse aqui Precisa dos dois Pra gente pegar Esse cara Que a gente Precisa desse cara Aqui debaixo Também Ou seja Eventualmente Eu teria que pesquisar Isso aqui Pra pegar Isso aqui Tá Então de qualquer forma A gente tem que subir Nas pesquisas em relações Não tem o que fazer Legal Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio aqui Eu vou encerrar Esse episódio Deixa eu dar uma organizada Aqui Deixa eu ver se a gente Achou o direito Um quarto Que aparentemente Tá faltando aqui Pra gente A gente não vai conseguir Fazer muitas coisas Tá bom Vou encerrar Mas por isso Tem vocês comigo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau